Sobremesa queridinha no vídeo de hoje Torta de limão, fácil de fazer e muito deliciosa Pra fazer a massa é muito fácil A gente tritura no processador ou no liquidificador Um pacote de biscoito tipo maria, maisena ou de leite, um biscoito neutro Fica uma farofinha fina Aí a gente vai misturar 80 gramas de manteiga ou margarina sem sal Até virar uma areinha grossa Até a gente pegar um montinho e apertar com as mãos E ver que já tá formando um bolinho Aí é só forrar o fundo e as laterais de uma forma De preferência de ar ou removível E levar pra assar uns 10, 15 minutinhos até ela começar a dourar Pro recheio é só misturar uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite sem soro 100ml de suco de limão 2 colheres de chá de gelatina incolor Que eu preparei conforme as instruções da embalagem Agora a gente coloca sobre a massa Que já deve tá fria E leva pra geladeira por umas 2 horas pra ele afirmar Com a torta geladinha é hora de preparar o merengue Eu vou usar a clara pan Que vocês já conhecem aqui do canal É meu parceiro É a clara desidratada Mas é igual a clara in natura Com a diferença que é um produto próprio pra confeitaria Que vai deixar o merengue lindo, brilhante Sem nenhum cheiro de ovo Como a clara pan é em pó Eu já vou misturar com açúcar E vou hidratar com a quantidade correta de água E levar ao banho-maria Se você quiser fazer com a clara in natura São 2 claras 125 gramas de açúcar E daqui pra frente você faz igual Eu vou ensinar A gente deixa em banho-maria Não pode ferver A clara tem que ficar bem quente O açúcar tem que derreter E aí quando não tiver mais gruminhos de açúcar A gente leva pra batedeira E essa mistura tem que ficar batendo Até esfriar Vai mais ou menos 6, 7 minutos Aí vai formar um merengue bem bonito Esse merengue Ele aguenta voltar pro forno Pra ficar com aquela camadinha dourada Agora você pode servir a torta assim mesmo Com merengue frio Que já é uma delícia Ou você pode levar esse merengue ao forno Pra dar uma douradinha São 2 minutinhos com o grill do seu forno ligado Ou com o calor vindo de cima E ele fica bem douradinho Depois você leva pra geladeira Pra dar aquela firmadinha Ou você pode fazer como eu vou fazer Usar um maçarico Que daí já fica pronto na hora Deixa o seu joinha Se não é inscrito Se inscreve Ativa as notificações Pra dar aquela força pra gente E clica no link Que tá na descrição Pra você conhecer E comprar os produtos Da Maxi Ovos Que são maravilhosos Pra você que é dona de casa Agora tem também Que antes só tinha pra indústria Pra confeitaria E agora tem pro consumidor final E eles entregam no Brasil todo Então vai lá pra vocês conhecerem Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí